Eu não vou mudar, não As coisas que não tem valor Não quero julgar, não vou me enganar Pois as lágrimas nos fazem pensar Nos fazem pensar Queria ter seus olhos pra mim Não deixar você do início ao fim Já tem tudo pra ficar perfeito Você tira sua roupa e não há jeito da gente parar Você não pode sonhar Queria ter seus olhos pra mim Vou deixar você ver isso ao fim Já tem tudo pra ficar perfeito Você tira sua roupa e não há jeito da gente parar Não tem como parar Existem coisas que não podem ser mudadas Mas eu não me importo Tem o público que nos satisfaz Existem coisas que não podem ser mudadas Mas eu não me importo Tem o público que nos satisfaz O que não significa? O que não é tudo pra ficar perfeito Transcrição e Legendas por Quintena Coelho